Oi, John Kleber, tudo bem? Fala, dona Monaline! Hoje eu tirei o dia pra andar de bike, viu? Mas teve gente que tirou o dia pra andar estressado. Entendeu ou não, né? Monaline! Assiste aí que você vai entender tudinho. É mais uma doida que tem nesse programa. Você vai se divertir muito com essa pegadinha. Ela é bem bolada. Vamos rir, vamos rir no show, Kleber. Show desse domingo! Nossa! Acabei de comprar isso, será que... Ai, meu Deus, será que foi um pneu? Nem vi que tinha namorado aí, gente. Ah, então é uma corrente. Tô! Tô! Nossa! Ei, então vem você ajudar, moço. Vem aqui. Segura a louca aí, ó. Eu tô aqui fazendo meu exercício. Nem vi que vocês só... Vem, gatinho, vem! Bicicleta estralando, viu? Acabei de comprar essa porcaria. Fica assim. Nunca vi desse jeito. Corrente. O que? Corrente. A diferença aqui. Você tá virada pra bunda pro meu namorado. Nossa, nem vi que tinha namorado aí. Não, não. Porque você é a cega. Então ajuda você aqui. Suja sua mão aqui. Eu achei que ele ajuda. Não foi bolada. Vem aqui me ajudar, então. Vem aqui, gatinho. Ai, caramba, essa porcaria. Ai, ai, calma, calma, calma. Casal, casal, espera aí um pouquinho. Segura aqui, moço. Tá quebrando tudo, sei lá. Que palhaça dessa? Sarra na bunda, namorado. Você tá rando? Você não veio estralando aqui? Não, não. Mas peraí. Nossa, por que, gente? Calma. Oi, João. Tudo bem? Oi, João. Não tem sol, né? Mas a gente sempre dá o jeitinho. Peraí que você já vai entender. Essa bonita é muito doida, meu. Olha o que ela vai fazer com as pessoas. Vocês vão rir muito. Oi, oi, oi. Tudo bem? Ai, preciso atrapalhar vocês aí. Pode tirar uma dúvida com ele? Pode. É que é uma opinião masculina, né? Ai, que eu acabei de sair de uma clínica ali de bronzeamento. Eu queria saber o que você acha de bronze assim, ó. Você gosta? Mas pra que você tem que mostrar o seu peito com o meu marido? Não mostrei o peito, eu mostrei a marquinha. Não é pra mostrar, você tá louca? Porque a opinião de homem é bem melhor, né? Não é pra você olhar, não. Você tem, marquinha? Ai, eu não tenho. Ai, é bom pra você ver. Ixi, calma, querida. Calma. Gosta ou não gosta? Não, ele não gosta, não. Não deixou nem ele falar. Ele não gosta, ele não gosta. Nossa, tomando frente pro homem. Você quer ver a marca dela? Quer ver a marca dela? Ó, tem na frente aqui também. Oi. Oi, oi, oi. Tudo bem? Posso tirar uma dúvida? É seu marido? Meu marido. É? Ai, que coisa bonita. Posso tirar uma dúvida aqui com ele? Depende. Que nem a masculina, sempre melhor, né? Tem uma clínica de bronzeamento que eu fui ali. Ai, eu não sei. Você gosta de marquinha? Assim, ó. Ah, você tá gostando? Gosta. Você queria? É. Bem bolada, bem bolada. Bem bonitinha, não é? Por que vergonha não, Fia? Por que vergonha? Por quê? Que fica assim. Acho maravilhoso. Você pode sair e mostrar pra um cara casado. Mas você nem deixou ele falar. Não. Você gosta? Gosto de quê? Não, ele não gosta. Acho que ele gostou. Ele não gosta. Ah, gosta. É bonito, né? Ele gosta da branquinha aqui. É bonito assim. Não, ele gosta da branquinha. Tá, amor? Calma. Vai reto aqui, ó. Vai reto aqui que vocês encontram a clínica. Fala, filia. Você não tem namorado, não? Um boy desse. Você não tem namorado, não? Você não tem namorado, não, Fia? João, quando a gente arruma uma princesa, todo mundo quer furar o zóio. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque! Como demora aqui, hein, meu? Demora, né? Demora, né, velho? Falei que tá mais calor ainda, né? Tá calor. Ela falou assim, ah, que aqui é mais rápido. Descomplicado, né? Tudo bem? Tá. Hoje é hora da gente chegar em casa pra brincar, doido pra brincar. Cheio de vontade, né? Cheio de vontade. Ela também. E a fielzona, essa aqui me ama mesmo. Essa fielzona? Essa me ama. Ó, velho. Tá pegando aí, velho. Essa senhora aí, né? Essa mulher, né? É minha mulher, minha mulher. É fiel mesmo, por quê? Que tá pegando? Ah, ela tá mandando um beijo pra mim. Você virou as cachoeiras e tá mandando um beijo pra mim, mano? Você é o maior talarico, né, velho? Tá mandando um beijo. Que talarico, mano? Tá malarico, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Toma a casa, mano. Se quer o endereço do baile que eu escolhi, ela eu te dou, mano. Então eu sou cornão. Ela tá te fazendo de cornão comigo, não, jamais. Hã? Porque eu nem quero. Você é safada. Você é safada. Pega pra você. Pega pra você. Como demora o ponto de ônibus aqui, né? Demora pra caramba. O ônibus aqui demora pra passar, né? Demora, demora. Doida pra chegar em casa e brincar. É mesmo, cara? Pensa na mulher que eu tô com ela já há mais de 30 anos e me respeita, viu? É. Que é fielzão, hã? Eu vejo. Ai, coração, cadê o ônibus, amor? Tô daquele jeito hoje, viu? Você tá com algum problema? Não. Sento nada. Pera aí. Vou fazer uma perguntinha pra você. Pode fazer. Fica à vontade. Tô 30 anos, é minha mulher. Certo. Você tá de toquinho pra ela? Eu não. Ela que tá de toquinho comigo, meu. Ah, se ela tá de toquinho pra você, por que você não me deu um toque? Não, eu vou dar toque. Toma conta da sua mulher, meu. Toma conta da sua mulher. Tem que tomar é você que a mulher é sua, não é minha? Se a mulher é minha, eu tô 30 anos com a mulher. Eu nunca vi a mulher com graça assim. Mandando um beijinho pra mim, coraçãozinho. Coraçãozinho. Que se toca, mano. Eu te escolhi num baile aí, maior dificuldade. Não tem nada a ver com isso, não. Você é talarico, viu, bicho? Talarico não, abaixa a mão. Não, mas você é talarico. Talarico não. Então, quer dizer, fala mesmo. Cala a boca. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Pega pra você. Vai, pega aí. Pega, pega. João, banheira de academia Unicex. Que bonique, minha querida. Será que dá certo? Roda aí. Ai, ai. Ah, bonita. Ela vai aprontar. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir nesse domingo. Oi, oi. Oi, moça. Tem banheira de... Não, amor. Tem banhinha lá em Unicex. Ah, beleza. Tá sempre aqui, moça? Como sempre, Minagói? E você? Eu também. Ah, você tomou um banhinho? O que é isso? Moça, você vai controlar o meu chuveiro, seu cara? O meu é tá quente aqui, moça. Ai, vem tarmajudinha. Mexe aqui. Se quiser tomar banha comigo. Opa, mano. Pra já. Olha, meu chuveiro. Vai forte. Não vem cá, tio Pinho. Não vai tomar banho comigo. Sai fora, ô. Não vai tomar banho comigo. Sai fora. Não vai tomar banho comigo. Sai fora. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Moça, você ganhou ele errado, moça. Não vai tomar banho comigo. Não vai tomar banho comigo. Agora é o inseto. É nada. Nossa, meu Deus. Nossa. O que foi? Apertar as palavras? Não sei. Vai tomar banho. Opa. Vai com calma. Oi, gente. O que é isso? Isso daqui tá gelado, hein? O que é que eu vou ensinar? Ah, se você resolver, você pode fazer uma banho com isso. Não sei. Então, gente, vai. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, é o seguinte, abrir uma imobiliária. Tá indo bem pra caramba, João. Só que a pessoa vê, conversa, conversa, mas na hora de fechar negócio... Olha o que o Marquinhos vai fazer. Você vai ver por quê? Bom dia, tudo bem? Quer que eu possa ajudá-los? Então, é... Queria estar vendo os apartamentos disponíveis, né? Então, olha, eu tenho alguns aqui, pode ir olhando aqui, tá bom? Aí você escolhe aqui e depois eu abro no computador pra você ver, tá bom? Bora aqui por perto mesmo? Isso, na região. Ixi! Opa, desculpa aí, tá? Desculpa, tá? Paloma! Oi, chefinho. O que você já aprontou, hein? Derrubi uma água aqui, dá uma forcinha aqui, por favor. A gente já volta à conversa, tá? Com licença... Licença... Limpou aí? Dá licença, é hora que eu tenho que continuar, Paloma, tá? Senta uma licencinha que eu preciso tirar uma poeirinha daqui, chefe. Vocês não limpam isso aí que eu falei? Não, eu não limpei não, eu já tô indo embora, gente. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, tá? Olha lá, sujei ali embaixo, olha lá. Eu tô olhando aqui. Olha esse f*** aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tô olhando. Paloma, acabou aí? Só isso, chefinho. Despede do casal que eles vão embora agora, por favor, aí. Ah, então tá bom. Pode despedir, despede, por favor, aí. Prazer, viu? Prazer, nada. Pode sempre. Nossa, pode sim. Tá muito prazer, viu? A outra não vem nem pra trabalhar, vem pra mostrar o f***. Vamos que eu já perdi a tela. Vai porque eu nunca mais me interessava, não. Nunca... Vai. Vai. Ó, muito obrigada por trazer, viu? Querido, desculpa alguma coisa aí. Vai, 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 vai. Esse daqui é o apartamento que você pediu pra ver, tá vendo? Ixi, desculpa aí, tá? Vou tomar minha funcionária pra limpar a água aqui. Ô, Paloma, por favor. E aí você liberou hoje. E já tá imobiliado, já imobiliado. Oi, chefinho. O que você já aprontou, hein? Dá uma limparinha pra mim aqui que caiu uma água aqui. Desculpa aí, tá? A gente já continua a conversa, tá? Tá bom. Dá uma licença aqui. Rapidinho que eles estão com pressa, tá? Nossa! Mas viu, é... Sua funcionária... É Robert... Hã? Pois não? A funcionária fez trabalho extra à noite? Esse é o uniforme aqui da imobiliária, né? Ah, eu tô do camarada, né? O que que você achou, Robert? O que você achou? O que você achou? Não, não. Calma, amor. Chefinho, eu vou tirar uma pulidinha que tá aqui. Mas você não limpou ainda? Não. Ah, é brincar. Pra mim é caraca. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Ou chega, não quer. Não, não, não. Se toca, não. Limpa logo aí, limpa. O pessoal tem ali, o pessoal limpa logo aí. Tô fazendo outra palavra. Sabe aquele seu filho? Eu vou tirar tudo que você tem. Você quer as caras que você tem. Não, não. Calma, calma. Calma, calma. Os João, você me conhece. Se eu pedir informação pra alguém, a pessoa não for clara, já fico, ó, nervoso. Não tem nem mimimi comigo, não. Você como é? Roda aí. Irmãozinho, dá força pra mim, cara. Tô perdidão, cara. Avenida dos autonomistas. Conhece? Conheço, cara. Então, você vai ter que virar a direita. Então, daí você... Vai deixar eu falar, não? Vai reto, é isso. Isso. Vai reto. Vai deixar eu falar ou não? Vai reto ou não vai? Presta atenção. Vai reto, seu mundo parou. Deixa eu nem falar, meu. Vai reto ou não vai, meu? Oi? Não, nada, nada não. Ô, tá brincando. Ai, ai. Poxa, tudo bem? Tira uma dúvida, por favor. Sabe como eu faço pra chegar na Avenida Desnacionalista? Perto, eu tenho um posto de saúde lá, tô meio perdido. Não sei, não conheço ninguém. Ninguém é pra cá. 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 Oi, João, tudo bem? João, mais uma vez eu aqui em São Paulo perdida. Você já viu, né? São Paulo é tão grande e aí eu preciso de informação, mas eu sempre arrumo confusão. Roda aí. Casal, casal, por favor, por favor. Gente, eu tô precisando de uma informação. Eu marquei de arrumar meu cabelo, minhas unhas e eu não sei onde fica o salão e eu tô atrasada. Sabe onde fica o salão de beleza? Por aqui, ó. Aqui? Mas você sabe me explicar? Pera só um minutinho que eu acho que meu marido tá me ligando. Você tá louca? Oi, amor. O que? Você tá me chamando de quê? Ela tá me chamando disso? Você me conhece de onde? Ele tá me chamando? Não, não. Olha como você fala comigo, tá? Que isso? Me chamando de tudo quanto é não. Me cuida essa mulher sua aí. Que barraqueira. Bem, gente, eu preciso de uma informação. Eu marquei de fazer minhas unhas. E é o seguinte, eu preciso de um salão. Só que eu não sei onde é o salão aqui. Tem um salão ali do outro lado da rua. Só um minutinho. Você me explica onde é? Só um minutinho. Você tá ficando louca? Você pediu informação? Você pediu informação? Oi, amor. Oi, só um minutinho. O quê? Fazendo o quê? Você pediu informação? Gente, eu peguei meu celular. Me deu informação. Muito obrigado, não é, Li? Daqui a pouco eu vou lá. Obrigada. Vou lá. Depois de... Vou lá. Só um minuto, amor. Nossa, tá rendendo até agora. Não sei de ser namorada sua. Oi, amor. Uma louca aqui brigando com a minha. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. É o seguinte, eu marquei de fazer minhas unhas e fazer meu cabelo. Um salão aqui perto. Mas é que eu tô meio confusa. As luzes são todas parecidas. Sim, eu tenho que ir ali. Mas eu me já vou de frente. Sério? Só um minutinho. Você me explica como é que faz? Só um minutinho, tá? O que que é isso? Oi, amor. Pera aí só um minutinho. Eu tô pedindo informação. Oi? Isso que eu sou ridícula. Não, amor. Você que é? Você tá de bolsa. Eu tô sem bolsa. Não, olha como você tá me entendendo. Nossa, que isso que é um absurdo. Você fica olhando pra ela ainda, não? Para, para. Calma. É porque eu saí sem bolsa, sabe? Eu tô lá aqui. Que isso? Você é muito ignorante. Fala, João Kleber. E aí, Toninho? Beleza? Voltou pra fazer loucura. Essa vida de farmacêutico não é fácil não, hein? A gente passa por cada uma, mas atendemos a todas. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Não pode ser. Olha o que ele vai fazer com as pessoas. Vocês vão rir muito. E aí? Vamos rir com o Toninho. Dor de cabeça. Boa tarde, monstro. Por favor, desculpa atrapalhar vocês aí rapidinho. Você tem algum remédio bom, mas bom mesmo, pra celulite? Você com celulite? É que apareceu uma aqui, ó. Aqui, ó. Seu celulite? Seu celulite? Seu celulite? O que é isso? O que é essa dessa? Olha aqui, ó. O que é isso? Tá cheio. É uma branca, é ridícula. Não, não pode levar. Não, não pode levar. Não, não vai levar. Vai, não. Não, não, vamos embora. Chega. Não. Não, não. Que chicla. Tá cheio, hein? Indico que você use então, amiga. E mais uma vítima. Vou te fazer uma pergunta rapidinho? Com licença. Você tem algum creme bom, mas tem que ser bom mesmo, pra celulite? Creme pra celulite? Você com celulite? Ai, olha. Só tô desesperada de fazer o celulite. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ah, tô vendo. Você conseguiu ver o grau? Eu tô vendo. Que grau, hein? Você sabe qual que é? Por exemplo, pra comprar um creme e precisar mostrar a bunda? Eu tô perguntando pra você, por acaso. Não interessa, você tá em público. Eu tô perguntando pra farmacêutico. Você tá em público. O que que é isso, Renato? Eu não tava olhando, não. Lógico que você tava. Eu não olhei, não. Nem olhei, não. Agora seu marido olhou, minha filha, não posso fazer nada. Seu marido tá babando, a c****. Olha que triste. Eu vou te dar, não esquenta a cabeça, não. Com licença, c****. Eu não tenho nada pra você, hein? Ah, tá bom, vai lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa. Então, minha namorada, ela tá com problema na garganta. Eu tenho, peraí. R$17,00 é muito bom. Boa tarde, tudo bem? Desculpa te atrapalhar rapidinho. Você tem algum creme bom pra celulite? Celulite não tem que ser um creme bom. Mostrei como celulite? É porque, ó... Olha lá, olha agora, olha agora. Olha o que eu me rastei. Ó, ó, ó. Melhorou? Não, né? Tira a mão da minha senhora. É sensacional, vem bolada, vem bolada. A gente tá em hangar público. Eu sei, mas eu preciso mostrar onde é que tá a celulite pra ele ver qual é o grau dela. Cara, eu preciso mostrar pra eles, a gente tá em público. Como é que você tá olhando? Eu tô mostrando pra ele, não tô mostrando pra você. Não importa, você tá em público. Você não pode mostrar pra ele. Você tá olhando o quê? Você tá olhando o quê? Fala pra mim. Não, eu tô olhando, eu tô querendo... Ó, pelo amor de Deus. E você tá olhando o quê? Você vem comprar um remédio. Porque você tá lá discutindo, até sua voz melhorou. Entendeu? Nessa hora tudo melhora. E por que você tá incentivando ele a olhar também? Incentivando? Você conseguiu ver? Onde que é o problema? Aqui, ó. Isso é ridículo. Isso aqui é um estabelecimento público. Por isso que eu tira açaí onde eu quiser. Vai lá pra fora, levanta pra cá e... Esse aqui é bom. Esse remédio aqui é bom pra você, tá? Ai... E aí? Para de olhar. Não, não tô olhando. Não tô olhando. Não tô olhando. Nossa, mano. Mas esse cara é devagar, hein? Oi, João. Tudo bem? Grande Monique. Minha ferida da Monique. João, vim dar uma volta de Patins hoje. Espero não me machucar. Olha o que essa doida da Monique vai fazer. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo. No show que é de show. Ai, será que eu machuquei bem agora? Ai, meu pé. Ai, caramba. Nossa. Tá olhando pra essa... Ai. Que que é isso? Ai. Moça, dá licença aí. Você tá botando a ponta pro meu marido. Não. Vai sentar em outro lugar. Vai sentar em outro lugar. Vai sentar em outro lugar. Deixa eu sentar. Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? O que é isso? Meu... Ficar aqui na praça mostrando a bunda pro meu marido. Ai, que dor. Ai. Tá louco que você tá montando com ela, né? Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ai, ai, meu pé. Ai. Nossa. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Acho que eu torci. Que dor. Ai. Esse domingo, você vai rimando com o Jô Cléber Show. Ai, nossa. Eu acho que é meu pé aqui. Ai. 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 Ai, desculpa. Foi a dor. Não reparei. Nossa. Ai. 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 Ai, que horror. Ai. Tá sensacional. Olha só. Eu quero sensacional. Quem é que vai levar? Sai. Você que quer sentar. Como esse da Halvax. E quem é que vai levar? Essa negra do Jô Cléber Show. Olha, o mais criativo que mandar a melhor imagem. Assistindo o programa. Leva. Vamos rir. Vamos rir. Nossa. Ai. Ai, minha perna. Nossa. Acho que deu mau jeito aqui. Ai. Ai. Nossa, eu machuquei. Ai. Ai. Oi. 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 Respeita, por favor? Respeita o que? Mais que eu pego meu! Por que ah Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? E aí, João? Tudo bem? Aí, João, agora eu sou tatuador, velho. Dá uma olhada aí, ó. E eu sou a primeira cliente dele. Minha primeira cliente. Olha o estilo. E ainda não escolhi meu desenho, João. E aí? O que você acha? Escolhi o lugar. Já escolheu o lugar? Não, então. Também não sei. Deixa que a gente vai escolher o lugar da hora pra você. Olha aí, João. Boa tarde. Fumou? Cliente. Oi, tudo bom? Olá, moça. Tudo bem? Olá, uma tatuagem. O que você tem aí de legal? Olha, tem essas tatuagens aqui, ó. Você tem horário pra agora? Eu tô livre. Se você fazer agora, a gente faz agora. Só o Mumu que não. O Mumu não tem. Vai fazer eles aí primeiro. Vou escolher então uma. Tá. Pera aí. Pode conhecer e me chama, tá? Tá bom, obrigada. Ai, eu adoro caveira. Vocês acharam legal essa caveira aqui, ó? Vou fazer essa? Olha aqui pra mim, por favor. É que eu já tenho várias tatuas, sabe? O que você acha de eu fazer aqui, ó? Aqui, ó. Bem aqui no meio. Daí, aqui, ó. Oh, 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 tá doida? Você tá batendo em mim? Ó. Dá ali. Vou fazer a caveira, moça. Acho que vai ficar bom aqui, ó. Aqui, ó. Dá licença, minha filha. Dá licença. Boa em casa. Olá, tudo bem? Boa tarde, de novo? Boa tarde. Eu tava passando aqui, eu vi se o estúdio é novo, né? É novo. São três meses que a gente abriu. Tem horário livre agora? Tenho agora. Se quiser fazer agora, a gente já faz. Ah, eu quero. Então vou dar uma olhadinha aqui nos desenhos. Pode escolher. É, eu dou um escondinho pra você. Aí você me faz um valor legal, né? Tá bom. Tá bom, Tati. Qualquer coisa, me chama. O Mumu já vem, tá? Toda essas duas eu faço. Já. Você achou que foi legal, né? Você achou que foi legal? Ai, tem tanta tatuagem. Já. Segura aqui pra mim, por favor. Eu não tenho mais lugar pra fazer tatuagem. Eu pensei em fazer aqui, ó. O que você acha? Vamos ver. Essa caveira aqui, ó. Ô, você tá me batendo? Tá doida? Por que você tá me batendo? Ó, eu quero fazer aqui, ó. Não precisa de eu fazer uma brincada lá. Ô, tá doida? Para de me bater, mulher. Ô, dá licença. Fica bonitinho. Ei, João, tudo bem? E aí, dona Jordana? Tô aqui na praça vendendo brigadeiro. Vai aprontar mais uma vez? Vender brigadeiro é fácil, João. O difícil é dar o troco. Roda aí. Brigadeiro Gourmet, receita diretamente de Minas Gerais. Três reais, brigadeiro. Tá sensacional. Uma delícia. Brigadeiro Gourmet. Dois, dois. Dois? Dois. Leva três de uma vez, gente. Dois, né? Dois, né? O que é esse gostão? O quê? Brigadeiro. Uma delícia, vocês vão adorar. Pera aí só um minutinho, tá? Ai, gente, o meu troco, eu tô sem bolsinha. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Toma. Não, ele não quer o troco, não. Uai, quer, vai deixar pra mim? Vai deixar pra mim o troco? Vem pagar, gato. Não, gato não. Tá, toma. Me dá, muito obrigada, viu? Nossa, que isso. Brigadeiro Gourmet, apenas três reais. Receita maravilhosa. Três reais, quantos? Dois. É do bom mesmo? Muito bom. Ai, o pior é pra achar o troco aqui. Eu não quero mais. Eu não quero, eu não quero mais. Vai deixar aqui então? Eu vou devolver o meu dinheiro. Não, não vou devolver o dinheiro, já vendi. Leva. Obrigada. Depois você volta pra comprar mais, tá bom? Oi, João, tudo bem? João, acabei de sair do salão. Ai, não posso borrar essa unha por nada. Será que alguém me ajuda? Vamos ver. Casal, casal, tudo bem? Posso pedir um ajudinha pra vocês? Acabei de sair do salão. Segura pra mim? Aí a unha toda molhada, borra fácil, né? Você pode dar uma coçadinha aqui, ó? Nossa, louca. Vai, você? Ó, ai, ô, só insegura. É hora disso daqui incomodar? Que saco. Oi, tudo bem? Desculpa, eu vou incomodar vocês. Vocês estão ocupados rapidinho? Estou bom. Você pode segurar o celular pra mim? Agora, agora, agora. Acabei de fazer a unha, né? Isso borra fácil, dá nem pra mexer. Coça pra mim, você? Oxi, quando você tá bebendo com o meu marido, coça sua bunda? Você tá doida? Oxi, coça você também, então. Tá doida? Uma coçadinha. Dá, dá. Ai, moça, que... Ai, vou sujar minha unha. Ai. Ai, que saco isso daqui, viu? Oi, 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 tudo bem? Ai, desculpa atrapalhar vocês. Ai, tô corrida aqui. Posso pedir uma ajudinha pra ele? Ai, eu acabei de sair do salão. Minha unha tá toda... Você não vou borrar. Você pode dar uma coçadinha aqui? Ai, moça, assim você vai estragar minha unha. Deixa ele coçar aqui, ó. Vai, uma coçadinha. Coça você, então. Vem cá. Ah, pelo menos eu esqueci de sair fora, é normal? Ah, não me empurra não, sou maluco. Oi, João. Tudo bem? João, comigo é assim. Sujou, tem que limpar. Quer ver? Então roda aí que você vai ver. Essa piscina, eu vou te contar, viu? Fica lá, pronta. O que é isso? Meu, olha o que fizeram. Meu, me sujaram toda. Ah, não. Olha agora. Eu só posso ver isso. O que é isso? Vamos ter que limpar. Ó, aproveita que tá nos produtos de limpeza. Aqui, ó, já pega um produto para limpar. Mas isso aqui, eu tô limpar na tua cara. Isso daqui não foi da minha frente. Calma. Você faz não? Vou limpar na sua blusa. Vou limpar na sua blusa. Vamos rir, vamos rir. Ela tirou. Que palhaçada é essa, minha filha? Olha o tamanho dessa sua bolsa. Me deu uma bolsada, derrubou tudo. Aqui, como tu não fica desse jeito, não. Aqui, como tu você vai ter que lavar. Você vai ter que lavar. Sensacional. Eu vou pegar a sua roupa. Ó, eu vou te pegar, eu vou te pegar a sua cara. Eu vou te pegar a sua cara. Oi, João, tudo bem? João, a situação tá complicada, né? Mas eu vim fazer um biquinho no farol. Roda aí. Vamos rir, vamos rir. Opa, você usa uma limpadinha aí? Não, não, não. Não, não, sem compromisso. De boa. Ai, esqueci a fanela. Oi, oi, oi. Entendi não. O que que é que é? Sai, moça, tá ficando louca? Você cai aqui. Vai fora, meu. Falta de respeito, ó. Então tá, vai ficar tudo molhado também. Agora, olha agora, olha agora, olha agora. Opa, você vai limpadinha aí? Não, não, sem compromisso, quer compromisso mesmo, moço. Rapidinho, rapidão. Esqueci a fanela. Tô louca, meu? O que você tá fazendo? Nossa. Você é louca, maluco? Pera aí, ó. Pera aí, pera aí. Não, moça, vai esquecer a fanela, vai ficar com o negócio molhado. Aqui não tá, não, né? Mó trabalho aí. Pera aí, ó. Ô, moço. Obrigadão aí, tá? João, agora eu tô no ramo de pizzaria. Mais exatamente, rodízio de pizza. Mas tem cada cliente indeciso, João. Se liga aí. Nossa, faz tempo que eu não vejo um cavaleirismo desse. Parabéns, viu? Muito boa noite. Vocês vão querer? O rodízio de 20 reais. Ah, o rodízio de 20 reais. Ô, amiga, eu tô com um probleminha lá no caixa. Será que você poderia pagar adiantado pra mim? Nesse domingo você vai remunerar o João Cláudio Show. Vamos ver, vamos ver. Querem começar por qual? Qual o sabor? Calabresa? Ok. Com licença. Aqui. Bom apetite. Obrigada. Ô, garçom, faz favor. Opa. Pois não. Calabresinha tá saindo agora aí? Tá. Se tiver, manda uma pra mim. Isso que é calabresa? Calabresa, no capricho, tá? Dá licença, só um minutinho. Pode tirar só esse talher aqui. Isso, tô. Tá aqui, amigão. Opa, já? Caramão, tá na mão. O que que eu fiz? Você tirou o prato dela. Eu tava comendo. É rodízio da pizza. A pizza tem que rodar o salão. Mas calma, calma. Pera. Não, não. Pera aí, fez um minutinho. Muito bom. Aí, ó. Pega essa aqui de mussarela. Não, não. Eu quero de calabresa. Eu paguei, eu quero de calabresa. Por que você tá me agredindo? Eu quero de calabresa. Vocês não tão comendo? Não quero saber. Eu quero de calabresa. Você entendeu? Eu quero de calabresa. Não, pera aí. Chama quem você quiser. O que que vai? Ah, vai rodízio? Sim. Eu tô com um probleminha lá no caixa. Você não poderia adiantar pra mim? Você tá esperando alguém ou não? Olha agora! Não, então dá licença. Já trago pra você. Muito boa a pizza daqui, viu? Com licença. Tá aqui. Bom apetite, viu? Garçom, eu gostaria agora de um pedacinho diferente. Mussarela, pode ser? Mussarela? Bem caprichada, bem grossinha. É pra já. É pra já. Dá licença um minutinho. Pode tirar os calhares? Só um instantinho. Tá aqui, ó. Oh, muito obrigado. Pega a pizza, tá louco? Gente, eu paguei pela pizza. Eu também paguei. Calma, calma. Espera aí, não vamos brigar então. Então dá licença. Ah, pô, gente. Não, eu não quero essa. Come essa aqui então. Que eu paguei por ela. Cadê o gelente daqui? Vamos rir, vamos rir. Que droga. Não, você é louco? Sai daqui. Eu quero minha piscina de volta. Seu louco. Não dá licença pra vocês. Eu vou botar vocês no palco. Mas eu, eu só pago. Você também é maluco? E aí, João, tudo bem? E aí? O que você vai aprontar, meu? João, tem gente que quando tá no aperto, precisa de um banheiro, né? E eu, quando tô no aperto, é muito... Preciso de uma costureira. Dá uma olhadinha aí. Vai fazer mesmo se divertir muito. Essa pegadinha tá sensacional. Vamo rir, vamo rir no Show Clubber Show. Você sabe onde tem uma loja de roupa por aqui? Na região? É aqui no centro. Ali pra frente. Ah, mas é muito longe? Não, você segue essa avenida aqui, ó. Você tem acesso lá, é 5 anos daqui. Eu tô com uma emergência. Sabe o que me aconteceu? Eu escutei um barulho na minha calça e olha, eu acho que ela rasgou. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Tá rasgada. Não veio bolar também. Tá rasgada? Mas tá muito morso. Não precisa estar com meu namorado. Eu tô perguntando. Tá rasgada. Você quer a blusa pra você ir lá? Não, eu não quero, mas tá muito rasgada. Ai, que vergonha, moça. Tá muito, né, moça? Tá, moça. Tá, né? E para de olhar pra ela. Tá bom, moça. Obrigada, viu? De nada. Você também, viu? Nem tá olhando. Não, imagina. Boa tarde, casal. Tudo bem? Vou falar rapidinho com vocês. Eu tô procurando uma loja de roupa, uma loja de costura por aqui. Você sabe onde tem? Não, aqui. Porque por relic tem uma loja ali. Será que é muito longe? Não, não é muito longe não. Ai, menina, você não sabe o que me aconteceu? Eu tava vindo de lá e eu senti um barulho, assim, um estranho. Eu acho que a minha calça rasgou, ó. Tá, vem pra... Tá tudo rasgada a sua bunda aí, moça. Tá montando a bunda. Mas tá muito, moça. Olha, parece aqui, ó. Me impeça a sua calça. Não, eu vou ficar pelada. Vai você pra lá, ó. Eu, hein? Calma. E aí, João, beleza? Ó, desculpa a corrida, mas eu tô na limpeza, tá? Depois a gente conversa que eu tenho que fazer muita coisa, hein? Tchau, tchau. Ai, vamos limpar esse capete aqui mesmo, viu? Não vou ficar descendo, não. Aqui tá bom. Tô louca. Nossa, hein? Ficou toda chapiscada, hein? Foi bom que tampou o chifre. Tava aparecendo muito o seu chifre, bem. Vai. Deixa eu... É, hein? Tá muito engraçado. Parece um coco, viu? Vou limpar aqui. Eu quero mesmo. Caso é minha, eu faço a hora que eu quiser, tá? Ó, olha aqui. Vem aqui. Eu gosto que caia o seu ali, ó. Ó, 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 ó. Ó, eu pago IPTU, eu limpo isso e sujo a hora que eu quero. Tem mais aí um pouco. Tem mais aí, rapaz. Vai, vai, some daqui, vai. Some daqui, que quem manda aqui sou eu, vai. Quer água também, vai. Vai, vai, vai procurar sua turma, hein? Ai, ai, ai. Que aí eu pago IPTU, eu jogo a hora que eu quero. Ó, 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 ó. Quer mais, ó. Quer mais, eu jogo. Ficou a minha, a casa é minha. Ficou a minha, 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 ficou a minha. Deixa eu te, só aí que eu tenho um teste importante pra fazer. Eu vou dar uma treinada, depois eu falo com você. Olha o que a Paloma vai fazer. Vamos rir, vamos rir com a Paloma. Ô moço, moço, deixa eu te falar uma coisinha. Sabe, amiga, eu que sou atriz, e eu tô super insegura que eu vou fazer um teste de televisão. Será que você treinava um beijo comigo? Eu não sou, então eu posso tentar. Vou pedir pra você fechar os olhos, tá bom? Pra eu ficar mais solta. Fazer aquele bico, né, sabe? Pra beijar mesmo. Fecha os olhos. Faz aquele bico bem gostoso, assim, isso. Amigo, deixa eu te falar uma coisinha, será que você podia me ajudar? Eu sou atriz, preciso treinar um beijo. Será que você podia me ajudar? Você vai fechar os olhos, aquela coisa, fazer bitoquinha, pronto, te dou um beijo, é isso. Tá bom? Só que assim, você tem que fazer que nem o ator. Fecha os olhos, isso. Faz aquele biquinho, que eu vou dar o beijinho. E agora, e agora, o beijo molhado. Esse domingo você vai triunfar. Amai, amai, ó. Calma aí, amigo. Calma, coração. O beijo molhado. Oi, João, tudo bem? Ô, João, será que os homens só têm habilidade mesmo pra atirar? Ou também pra colocar? Sutiã, né, João? É doidinho. Olha, é doida, mas é sensacional a pegadinha. Vocês honrem muito com ela. Oi, moço, tudo bem? Tudo bem. Moço, você amarra aqui pra mim, por favor. Por favor. Você não tá vendo que ele é casado? Não, eu tô vendo que ele é casado. Você não tá desrespeitado? Aqui é rapidinho. Como a ****, pedindo? Só uma ajuda que eu pedi. Oi, 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 gente. Tudo bem? Dá licença. Amarra aqui pra mim, por favor. Pra mim? Aqui, pra mim? Aqui, ó. Meu sutiã. É o meu sutiã. Calma, moça. Olha o tamanho desse homem. Vai procurar um macho. Vai procurar um macho. Fala aí, João. Tudo bem? Ei, dona Paloma. João, eu não sabia que era tão ruim machucar o braço. Eu não consigo fazer nada. Vocês ouviram que essa outra doida da Paloma vai fazer? Casão, pode você me ajudar, por favor, que eu machuquei o braço? Me ajuda aqui, moça, por favor. Vamos rir no João Flamengo. Isso, pode... Ai, moça, a minha saia não, né, meu? A minha saia não. Dá pra ficar pelada? Não, moça. Nossa, Cassi, me ajuda aqui, ó. Você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês. É que eu tô com o braço machucado aqui. Tá dolorido. Meu celular tá tocando aqui. Você pode segurar aqui pra mim? Só um minuto. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar aqui. Ô, moça, a minha roupa. Tá mentirando, né? Você tá querendo aparecer aí? Não, moço. Pelo amor de Deus. Desculpa, ela quer... Moço, para com isso. Você vai deixar eu assim, ó. Será que você podia me ajudar aqui? Que eu machuquei meu braço. Meu celular tá tocando. Você pode pegar aqui pra mim, meu celular, por favor? Ó, moço. É pra pegar o celular não, minha... Ó, minha saia. Pega tá bom. É isso. Moço, me ajuda aqui, por favor, moço. Pega aqui pra minha... Você é uma... Tira minha saia, eu sou... Moço, me ajuda aqui, meu. Minha saia. Oi, João. Tudo bem? Os dois voltaram. Os dois voltaram. Ó, viemos as compras. Tá chegando o verão, né? Olha o que essas loucas vão fazer de novo. Vocês vão rir muito na pegadinha. Ai, tô olhando. É que você. Que lindo, que lindo. É isso que tá bem bonito. Prova lá. Prova lá que eu olho pra você. Vem cá, eu ajudo. O que que tá acontecendo aqui? Por que que você coloca no seu lugar, barona? Você coloca no seu lugar. Você coloca no seu lugar. Aqui é o lugar público, sua p***. Você para de olhar. Se eu não vou chegar em casa, que vai cuidar do seu. Quem tá olhando? Posso fazer o quê? Ficou bom, moço? Para de ser doida. Ela tá se trocando. Você. Que barraqueira. Ficou bom, né, moço? Ficou bom, né? Nossa, ficou ótimo. Já provou? Tá, vem pra mim ver se ficou bom. Deixa eu ajudar. Vamos rir, vamos rir. Nossa. Bonito, né? Que que é isso? Não, isso é uma loja. Você não faz isso aqui. Calma, nada. Dá licença. Não, você gostou? Você gostou? Nossa, ficou bonito, né? Não, você gostou? Nesse Domingo, você vai rir muito no João Cláudio Show. Vamos rir, vamos rir. Se é uma loja, ela pode provar o que ela quiser. Nossa, que maravilha. Não, o que que é isso? Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Não encosta nela. Não encosta nada. Dá licença, meu. Moça, vamos se acalmar, viu? Isso. Amigo, eu sei que ele gostou. Nossa. Fala aí, João. Tudo bem? João, você sabe que eu adoro uma fotinho, né? Mas acontece alguns imprevistos e a foto não sai do jeito que eu gosto. Paloma, tu é completamente doida. Mas, ó, roda aí. Olha o que ela vai aprontar com as pessoas. Vocês vão rir muito com a Paloma. Vamos rir no João Cláudio Show desse do mesmo. Ai, ai, ai. Pisei no formigueiro. Ai, meu Deus. Ai, ai. O que que foi, moça? Você tá sentando em cima do meu namorado? Não. Foi no formigueiro que eu pisei. Nossa, calma. Eu só pisei no formigueiro. Você nunca pisou, não, é? Ei. Nossa, credo. Ai, ai, ai. Ai, formigueiro, formigueiro, formigueiro. Ai, é formiga, é formiga. Ai, ai, ai. Que isso? O que, ó? Nossa. Mulher, eu pisei no formigueiro aqui. Eu nem sabia. Olha como que eu fiquei toda vermelha. Eu não vou saber. Eu sentei no banco aqui desesperada. Nesse domingo você vai rir muito no Jogo Cláudio Show. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, formiga, formiga, formiga. Que formiga. Ai, formiga. Ai, formiga. Vai sentar no marido, vai sentar no marido. Mas eu vou fazer o que? Essa formiga tá no meu pé, veio no meu pé. Nossa, credo, que ignorância. Oi, João, tudo bem? João, a cirurgia plástica está em alta no Brasil, não é verdade? Vamos ver então o que as pessoas acham sobre isso? Vamos uma olhadinha aí. Só tem que ser daquele meu jeitinho. Vamos rir, vamos rir no João Cabelo Show. Boa tarde, casal. Tudo bem? Joia? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui na praça hoje, tá? Vocês podem responder rapidinho? É super rápida. É uma pesquisa sobre cirurgia plástica. Você já fez alguma? Não. Nunca fez? Mas você tem vontade de fazer? Tenho, mas eu tenho muito medo. Tá, legal. Eu marquei aqui que o seu problema é o medo. Na verdade, eu queria pedir uma opinião de vocês agora. Vocês podem dar? Pode sim. Segura aqui pra mim rapidinho. Espera aí. Eu fiz lipo. Você está louca? Não, dá uma olhadinha. Não, dá uma olhadinha. Moça, você está louca. Não, eu quero saber o seguinte. Eu fiz lipo faz uns dois meses. Mas olha aqui, olha. Agora, olha. Pega aqui, olha. Pega aqui, moço, pra você ver. Você está louca? Tem gordurinhas aqui, olha. Olha, moça, vamos. Eu só quero uma opinião. Que isso? Boa tarde, casal. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui na praça hoje sobre cirurgia plástica. Você já fez alguma? Nunca. Nunca? Você tem vontade de fazer? Tenho. Aonde você faria? Ah, tirava lipo. É o que mais incomoda as mulheres, na verdade. Nossa, eu que o diga, viu? E você não faz cirurgia plástica por qual motivo? Ah, é que isso é muito caro, né? Tá, legal. Eu vou só pedir uma última opinião de vocês. Segura aqui pra mim, rapidinho. Ó, eu fiz uma cirurgia plástica pra lipo. Tirar o pé do namorado, você tá louca? Não, pra você dar a sua opinião. Tá vendo a gente tomar as gordurinhas aqui, ó? Olha aqui, moço. Ô, João, esses homens têm uma mente poluída, né? A gente fala uma coisa e eles entendem outra. Vai entender, né? Olha o que essa doidinha vai fazer. E aí, gatão? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Acêta os seus olhos aí pra mim te ver melhor. Nossa. O seguinte, se você quiser que eu faça com uma mão, é 50 reais. Mas aí, se você quiser com as duas, é 100 reais. Agora, se você quiser que eu finalizo na boca, no rosto, com as duas mãos completinhas, 200 reais. O que é isso? A gente põe aqui o dinheiro. E aí, tá pronto? Tô. Falou, amigo. Obrigado, viu? Próximo. Não, mas como é que vem o meu dinheiro aqui? Não falei pra você que ia finalizar no rosto? Não, lógico não. Tchau, moren. Tchau, moleque. Boa noite. Oi. Sente a luz pra me te ver melhor. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Nossa, que você procura hoje. Hoje, meu amor. Alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente aí pra mim. Você veio aqui no lugar certo. Olha, se você quiser, uma mão é 50 reais. Ah, uma mão só não. Agora, se você quiser que eu termino com as duas, é 100 reais. Agora, se você quiser que eu finalizo com a boca, com a língua. Aí tá paixão. A água do completo é 200 reais. Ah, eu vou nos 200. E aí, meu amor, você vai nos 200? Vai nos 200, o que é? Não, eu gosto de homem assim, que não choro, ó. Olha só. Mas você não vai se arrepender, não, meu amor. E aí, você tá pronto? Eu estou, e você? Tchau, meu amor, próximo. Tchau, pode ir, gato? Obrigado.